Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando para vocês onde vocês vão estar pegando a skin do Punkão a nova skin da temporada ranqueada aqui, que muita gente não está sabendo onde pegar mas primeiro vamos entrar aqui no Free Fire, já vai deixando aquele likezão, já se inscreve aí e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos. Galerinha, o vídeo está bem baixo aqui, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês mano, está até com pouca visualização, mas então deixa o like, compartilha o vídeo para estar dando essa força, beleza? Vamos falar aqui o que tem de novidade aqui, mano, recarga do Falcão, que chegou hoje também, esse evento de recarga onde você vai recarregando 500 diamantes, você vai estar pegando essa caixinha aqui, você vai estar pegando uma pedra da evolução um projeto da nova incubadora e também a skin do Pet com o Diamante, mano, tudo isso aqui fazendo o pré-registro, quem fez o pré-registro daqui do Free Fire, né, mano, já vai pegar muita coisa bacana vamos entrar aqui, ó, já vai coletar aqui, ó, do pré-registro aqui, ó, que você fez você vai coletar dois tiques de arma royale, dois tiques de diamante royale, ó, vamos já coletar vamos pegar aqui o login da atualização de hoje, até o dia 6, dia 1º de junho você vai estar pegando isso aqui também, então você tem até o dia 1º de junho para você entrar no Free Fire e estar coletando isso aqui, beleza? Baixando o pacote de expansão, você vai estar coletando as paradinhas aqui também mais dois tiques de incubadora, tiques de diamante, tiques de arma royale mano, está coletando ouro, não está coletando mais ouro aqui em um pacote e baixando o Free Fire Max pela primeira vez, mano, você vai estar coletando essas paradinhas aqui, ó, tá? então baixa o Free Fire Max, ok muito bem, vamos lá, vamos passar aqui para frente, assistir ganho aqui na buia e onde é que está, Mapontes? Aquela skin? porque antes, galera, você vinha aqui na loja, né, mano? opa, calma aí que zerou a temporada do Contra Squad, moçada olha aí, a nova temporada a nova temporada do Contra Squad agora está trazendo emote, velho olha só esse emote aqui, ó que da hora, hein, velho? para quem curte jogar Contra Squad, velho, vai pegar esse emote, tá? vamos ver o que mais que vai pegar aqui vai pegar esse emote, tem mais outro emote aqui, são dois emotes tá? esse aqui é o emote de mestre e aquele lá é o emote desafiante vocês viram que tem uma diferença esse aqui é o de mestre e esse é o desafiante desafiante ele atira no escudo, ó e vira desafiante, olha lá, ó olha que da hora, mano, né, mano? a camisa aqui da nova temporada é tem a skin da grosa só que eu já adianto pra vocês, essa grosa não é fixa ela é temporária, tá? tem a skin da M14 e temos aqui, ó a loja de troca de recompensa onde está a skin do Puncão, tá? que é essa skin aqui, ó muito da hora essa skin, ó, velho eu já peguei na minha conta principal e resolvi trazer aqui pra vocês porque muita gente não está sabendo onde que troca, né? então eu vou mostrar pra vocês Antes, a gente vinha aqui na loja Você vinha pela loja aqui, né? E vinha aqui em coletar E tinha aqui, ó Agora não tem, velho Não tem mais aqui a opção, tá? Aí você me pergunta Mas cadê uma ponte? Onde é que tá ela agora? Como é que eu vou coletar? É simples, mano Bem fácil Você vai entrar tanto por aqui Como por aqui, tá? Vamos entrar por aqui, ó BR ranqueado Entrou aqui Você vai vir aqui, ó Coletar Tá vendo que tá escrito aqui, coletar? Só que eu já... Eu não vou conseguir pegar nessa conta Porque precisa 11 mil, tá? Você precisa de 11 mil tokenzinhos pra você pegar, tá? Ó, nessa temporada É essa aqui, né? Dessa nova skin que chegou na temporada passada É essa aqui E ele tá aqui em temporada passada Que é essa skin aqui, ó, mano Você vai vir aqui São 11 mil pra você coletar, beleza? Eu só tenho 10 mil e 200 Então não vai dar de coletar tudo Eu vou deixar esse olhinho pra trás Vou pegar só isso aqui Ó, você vem aqui e já começa a coletar, tá? Então você precisa de 11 mil de ranqueada Vou equipar já aqui Vamos pegar aqui o cabelo O cabelo eu achei bem da hora Olha só que da hora, velho Vamos pegar agora aqui Vamos aqui em temporada passada novamente Vamos pegar agora aqui a calça, tá? Vamos equipar aqui a calça Da hora E vou pegar agora o peitoral E tá acabando já Eu só vou dar de pegar o sapato Aquele óculos lá Eu vou ter que deixar pra pegar depois Porque nessa conta aqui Eu não tenho Toda a quantidade de token ali, tá? Então agora eu vou pegar aqui O sapato, né? Pra ficar com a skin inteira Aí ficou faltando agora Pra eu pegar O óculosinho, mano O óculos aqui, ó Esse monóculos, aliás, aqui, ó Tá? Esse aqui não dá de coletar Porque eu preciso de 1.500 Se eu só tenho 600 Então eu vou ter que jogar Nossa ranqueada aqui Pra pegar mais pontuação Pra pegar mais isso aqui, ó Mais esse token E agora, mano Aqui na ranqueada Você tem essas missões aqui, ó Pra você fazer, ó Abater ou ajudar um jogador No Battle Royale Você ganha 20 20 destes daqui Que não... 20 estrelinhas Que provavelmente vai ser pra trocar Pra alguma coisinha lá na frente Temos aqui, completa duas partidas De ranqueada Você ganha 15 E abater 4 jogadores Você ganha mais 15 pontos aqui E aqui mostra agora Quanto que falta Pra próxima patente Tá mostrando já bem aqui na cara Isso é muito bom, né? Muito bem Então tá aqui, ó E agora eu tô aqui com a skin, mano O que você achou dessa skin, cara? Vocês acharam ela da hora? Não achou? Olha lá, ele chegando ali Olha que da hora, mano E aqui, mano, tá o canal Meu canal secundário Aí de lives Onde eu faço live também E lembrando, galera Tô fazendo live na... No Kawai, mano Vai tá o link aí No primeiro comentário fixado Pra você participar das lives Jogar Free Fire Stumble Guys Apex Mobile Tô jogando muita coisa bacana lá Então vai lá Me segue lá Já clica agora Eu não tô em live agora Provavelmente no horário desse vídeo Mas você já pode me seguir lá Pra hora que eu entrar Você já recebeu notificação De a gente jogar junto lá E aí? O que vocês acharam, mano? Dessa skin? É da hora, não é? Comenta aí Belezinha, galera? Vou ficando por aqui Eu sou o Mapo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!